Juntos da Ribeirinha Grande Vão a dada buscar vinho, o cantinho, o burrinho, o gatinho com certeza Vivem todos tão contentes, não iam de casa por pesa Viva-viva Portugal, vivam os nossos velhinhos Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Vão para a mesa comer o caldo e beber o seu copinho Mas não falta lá no prato o apetite ou o tocinho À tarde vão para o campo tratar da agricultura À noite vão-se deitar no seu leite com ternura O cãozinho, o burrinho, o gatinho com certeza Vivem todos tão contentes, não iam de casa por pesa Viva-viva Portugal, vivam os nossos velhinhos Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Aos domingos vão-se deitar no seu leite com ternura Aos domingos vão à missa, não iam de casa por pesa Viva-viva Portugal, vivam os nossos velhinhos Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Que nunca fizeram mal e a todos deram carinho Na ponte da minha aldeia Nasce a água cristalina Sempre ao fundo das brindades Aparece lá uma Aparece lá uma menina Tão bonita, encantadora Seus dons são tão bonitos Parece o nosso flora Pula-va-toque das trimbades É meixa cantarinha Pai-luxo, mal da cruz Fica a água deusirinha De onde vem a menina Que aparece lá na ponte O amor romper da lona Ela atravessa a ponte Com seu andas delicado E com as suas mãos em cruz Ela canta Ela reza Ela reza Estas e luzes Todos querem ir à ponte O amor romper da lona E com as suas mãos em cruz E com as suas mãos em cruz De Jesus Por a menina muito amada E é o sol De Jesus Por a menina muito amada E com as suas mãos em cruz 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 Aurora 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 Por isso todos te querem Mas tu não vais na cantiga Aurora Aurora Prolheza de mulher Que linda rapariga Aurora Aurora Por isso todos te querem Mas tu não vais na cantiga Que linda irá por a rainha Encontrando-me o rai Dá um beijo na boquinha Desse lado o senhor da mãe Com fé no senhor da mãe Aurora Toda a menina Encontrou-me o rai E com as suas mãos em cruz 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 Aurora, Aurora, beleza de mulher, oh que linda rapariga Aurora, Aurora, pois tu todos te querem, mas tu não vais na cantiga Quando encontrou-me o rei, Aurora até morou Seu final ao nosso ativo, e logo a feijou E ficaram tão contentes e tão cheios de alegria Se escolheram em espigas, e cantaram todo dia Aurora, Aurora, beleza de mulher, oh que linda rapariga Aurora, Aurora, por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Aurora, Aurora, beleza de mulher, oh que linda rapariga Aurora, Aurora, por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Se casou Aurora com o Manel que a Maria E ficaram uma grande festa, e uma linda aromaria A pessoa lá da aldeia, meteram-se ao pé de lança A bola de madrugada, esta tão linda pistança Aurora, Aurora, beleza de mulher, oh que linda rapariga Aurora, Aurora, por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Aurora, Aurora, beleza de mulher, oh que linda rapariga Aurora, Aurora, por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Aurora, Aurora, uma linda rapariga